E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô num dia aqui, mano, loucura aqui em casa, sabe? Tá aqui, mano, eu e o Eduardo e o Jack, mano. Ô Jack, o que que tá acontecendo aí, cachorro? Hã? Tão te atormentando, Jack? Tão tirando sua paz, seu intelecto? Mano, tamo nessa tarde aqui, loucura, velho. O cachorro aqui tá aqui doidamente aqui, brabo, tá ligado? Porque nós tá azucrinando ele, mas não tem como não azucrinar o Jack, né? Porque o Jack é o mascote aqui da casa, né, Jack? Cê é o mascote aqui da casa, Jack. Vai, vai, vai. Vai, fica dando a mão pro morder aqui também. Toma, filho. E galera, minha garagem de moto já tem um tempo que o novo lugar dela é aqui da sala de casa, né? Cês tão vendo aí, ó, que as motos tão tudo aqui, mano. Tá minha moto nova, tá minha XJ, tá minha Today também, minha mini moto. Aí, já tá enrolado até pro inverno. Na cachecola. Já tá até pro inverno, hein, Jack? E eu pensei aqui, mano, as motos tão meio parada, tá ligado? E eu preciso andar nelas. Eu ando, tipo assim, variadamente. Por exemplo, assim, acho que a última moto que eu andei foi na XJ e antes dela foi na Today. A CB1000 já faz uns dias que eu não ando. E como o Eduardo, ele anda de moto, ele tem uma Hornet, ele sabe andar bem. Eu pensei, mano, vamos sair com as motos aqui de casa e vamos causar com as minhas duas motos, né? Até porque não dá pra gente ficar a terceira. Faltou mais alguém, né, mano? Pra nós ir ficar as três, tá ligado? Mas, hein, não tem problema, mano. Dá pra nós fazer o seguinte. Como eu preciso andar com as três motos, fazer aquelas circuladas no óleo e tal, coisa assim. Fazer o seguinte, vamos começar aqui, sei lá, vai de XJ e de CB1000, mano. O que você acha? É, tem que ser. Pode ser, né? Pode ser. E depois, nós já volto aqui e pego a Today também, porque a Today também precisa andar, né? Eu vou querer ir de Todayzona. Então vamos lá. A Todayzona tá fuçada, então se você quiser ir com ela, você tem que tomar cuidado, hein, Eduardo? Ó, galera, lembrando aí, ó, pra quem não tem essa camiseta aqui ou boné do canal, vou deixar meu site aqui no primeiro link da descrição. Vai lá, garante uma camiseta sua, um boné do canal. Eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Então, moleque, corre aqui, ó, no meu site, no primeiro link da descrição. Deixa eu ir ligando aqui os motores, né, mano? Pra dar aquela aquecida, tá ligado? Pra dar aquela aquecida aqui. Ó, aí, a braba. Mano, esse farol dessa moto, velho, eu acho muito bonito, mano. Você é louco, o farol da CB1000, velho, não tem igual, né? Ele é muito bonito, mano. Você tá maluco, olha isso. Agora eu vou ligar a barulhenta. A barulhenta, você já sabe quem que é, né? Ela, xijotona, a braba do rolê. Vamos ligar. Mano, essa daqui é trem mega, hein? Ó, o painelzinho. Aí, vou até passar pra cá. Zé, louco, hein? Aí, as duas. O farolzão das duas. Tome, tome. Aí sim, hein? Queria caxijotona? Caxijotona, solta. Vamos lá. A gente vai dar um rolê aqui com as duas motos, primeiro. E depois, vou dar uma volta na Tuday, mano. Bora acelerar essas motos, que elas estão ali na sala. E elas estão precisando queimar um pouquinho de asfalto, um pouquinho de corde giro também. É sempre bem-vindo. Vamos acelerar, né, mano? Vamos dar um rolê. Vem com nós, vem com nós. Vai, rapaziada. Saímos aqui no rolê já. E, mano, você bebeu zona e a xijota, hein, velho? Xijota berra muito, mano. Não lembrava da xijota berrar tanto desse jeito. Cê é louco. O negócio estronda, velho. Ó, o roncão da xijota, mano. Tá maluco, tio. Tá maluco. Assim não é caos, hein, mano? Com as duas motos. Essa esquentadinha de motor aí. Vai fazer barulho, hein, mano. Isso que só tá esquentando o motor, hein, mano. Eu tenho que andar mais tranquilo aqui. Parece que a CBM1 tá deixando a xijota muito pra trás, hein. Ô, Eduardo, que abraça, tá ligado? Não sei. Ô, eu tô acelerando demais aqui? Hã? Eu tô acelerando demais? Você não tá aguentando acompanhar? Ah, moitado. É? A xijota era brava, mano. Boa, rapaziada. Vamos dar aqui esses motores que já já eu vou buscar a 3-zona. Vixe, Maria. Agora esticou a xijota, hein. Ó, o roncão dela, mano. Bichão, ela é brava, né? Na Aleman, dá pra ouvir o barulho da CB1000 nessas horas, né, mano? O povo entra em choque com o barulho da xijota. Entra. Cê é louco. O bagulho berra muito, mano. Nossa. Eu acostumado sempre a acelerar ela, ouvindo o barulho dela de fora dela. É muito cabuloso o barulho da minha moto, mano. Nossa, demais. E aí, fala aí, se esses capim de 3250 não faz um barulho diferente? Faz. Faz, né? É um cano. Era uma cama. É diferente o barulho mesmo. Não sei se a cama era amaldiçoada, mas era de uma cama. Boa, xijotona. Jotona pesada. Vai me deixar surdo, velho. Deixar o surdo. Caramba. Cê é louco, filho. Cês motos tão precisando de um giro mesmo, né, mano? Cês motos tão precisando de um rolê mesmo, hein? Cê é louco, fio. Cê é doido, hein? Xijotona deixa todo mundo surdo, molecão. Eu falei, galera, quantos likes esse vídeo merece, mano? Esse vídeo merece muito like, hein? Porque fazia tempo que eu não fazia um rolezão assim. Fazia tempo que eu não fazia um rolezão assim, mano. Ó a pipoqueira da xijota. Cê tá maluco. Cê tá doido, é? Cê tá doido, é? Cê tá doido, é? Boa. Fazia o seguinte, né, mano? Vamos esquentar mais esse motor aqui. Preciso pegar a Tuday também, Tuday. Tuday tá precisando de um rolê, mano. Levar a Tuday pra dar uma passeada. Porque aquele motorzão dela precisa ser maciado pra gente pegar e passar lá no dinamômetro, sabe? Pra gente passar a Tudayzona aí no dinamômetro. Nossa senhora! Bagulho é louco demais, tio. Cê é louco. A Xijota, por isso que a Xijota jamais pode ser vendida. A Xijota pancada anda demais, mano. Tá maluco. Tá doido, doido. Tá na sombra. Ó, fazer o seguinte. Vamos pegar a Tuday, moleque. Vamos guardar aqui. Esquentei o motor. Vamos guardar essa aqui, mano. Eu vou pegar a Tuday, tá ligado? Agora é a hora da Tuday, mano. Deixar subir meu zona mais aqui. Pra mim pegar a Tudayzona ali e já sair quente. Ô, Jack. Demorei, mas voltei? Agora, Jack, eu vou pegar a Tuday, mano. Ó. Tudayzona, galera. Tá aqui, mano. Já tá parada, tá ligado? E... Mano, depois que eu mexi nela, ela ficou muito top. Principalmente depois das últimas revisões, ó. Primeira partida. Depois de uns três dias aí sem dar a partida. Vou pegar a mão aqui. Pra dar aquela puxada. Ó. Vocês viram, né? O bagulho foi filé. É. Ah, moleque. Não, aqui é lendária, né, mano? Aqui é lendária, rapaziada. Frente da 160, roda da Titã. Quer dar um rolê? Não quer? Um bagulho louco mesmo, louco. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair com ela, né? O negócio tá no álcool. Pancadão. Ia, mano. Ah, aqui é um trator, hein, tio? Eu vou falar que é um trator, hein? Nossa Senhora. Agora é a braba, Eduardo. Agora é a braba. Agora é a braba. Bom, vamos lá, mano? E vamos amaciar um pouco da Tudê aqui. Porque eu quero fazer um vídeo com ela no dinamômetro. Então a gente precisa amaciar. Mano, que barulhão que a XJ faz, né? Você tá maluco, mano? Esse vídeo merece muito like. Porque, mano, essas modas aqui, mano, causa demais. Agora vocês vão ver a Tudê. A Tudê causa mais que a XJ, tá? A like a XJ. A causa mais que a XJ. Porque se para do sinareiro assim, mano, fica todo mundo olhando, sabe? Porque acho que é difícil, né, mano? Você encontrar, tipo assim, uma Tudê que fez tudo isso nela, sabe? Mas vamos lá. Vamos acelerar esse negócio aqui. Partiu. Tudo pronto. Até coloquei um alquinho ali. Agora é a hora. Tudê zona, ó. Sai como, meu bagulho. Sei não se ele aguenta acompanhar eu, hein, mano. Isso aqui dá um teste bom, hein, velho. Dá um teste bom aí se ele aguenta acompanhar eu aqui de Tudê zona. Sei não, hein. Ih, mano, a Tudê sai junto, velho. Nossa, meu bagulho pra trás. Ô, de novo, de novo, de novo, de novo. O louco! Na arrancadinha assim de privada sai junto, né? Mas depois dá até dó da Tudê. A gente tá precisando de umas amaciadas, tá ligado? Ó, tá certo com a Eme aí, meu? A gente tá maluco. Quando a Tudê zona, dá brava, hein? Tudê zona tá brava, mano. Nossa, essa aqui tá dando gosto de amaciar, mano. Aí tá dando gosto de amaciar a Tudê. Olha, velho. Cê é louco! E a XJ berrando. Mas com o carro da babué. Cê é louco! Cê é louco! Dando seta com a mão. Seta com a mão. Setinha com a mão, porque eu não sei se ele vai ver, né, mano? Mano, os motocas tá... Ó, cê é louco, fio. Tudêzinha aqui saindo no acelerador. Parece um touro bravo. Subindo no acelerador. Ó. Cê é louco! Mano, aí tá amaciando o trem, velho. Aí o motocas tá ficando amaciado, velho. Ó. Já torzou. Tem que acelera, Tudêzinha tá subindo forte, mano. Tá doido, é? Tá louco! Tá doido, é? Tá doido! Parece que tá mais difícil acompanhar a Tudêzinha do que a CB1000. Tudêzinha tá brava. Tá amaciando, hein? Tá amaciando já, hein? Bancada. O que cê achou? Nossa senhora, acho que já tô na causa, hein? É, acho que eu tô surdo, hein? Nossa, e eu então? E a Tudêzinha, mano? Cê viu a Tudêzona, dando trabalho? Parece que deu mais trabalho acompanhar a Tudêzinha do que a CB1000. Por quê? Nossa senhora. Mano, acho que é porque a Tudêzinha é mais ligeirinha, tá ligado? É, muito ligeira. Cê dá uma... Cê é louco, mano. Ela tá... Bicha tá braba, hein, mano? Tá risca, velho. Tá risca. Mas mudou a relação dela, ela tá empinando menos, tá ligado? Mas tá embalando de um jeito, tá embalando de um jeito. Essa motinha ficou bancada, hein? O importante é amaciar aqui os motores, mano. A XJ não precisa ser amaciada, mas precisava dar um rolezinho assim. Deixa pra mim nos comentários aí o que vocês acharam desse rolê. Se vocês acham que eu devo trazer mais vídeos assim no canal, eu posso estar trazendo pra vocês, beleza? Bom, por hoje é só. Mas amanhã eu tô de volta. Não esquece de me seguir lá no Instagram. Segue o Eduardo também, que tá aparecendo aqui em cima. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. Fui.